Olá, mais uma edição do Jogo de Ideias, direto da Sala Itaú Cultural, em São Paulo. Mais uma vez, a literatura é o nosso tema de fundo. Mas vamos falar da literatura, não só da literatura, produzida por nossos três convidados, mas da relação da literatura, do trabalho com a literatura e os blogs ou os meios digitais, em forma geral. Nós estamos aqui com três escritores, os três têm livro, têm seus livros, têm como âncora os seus livros, mas ou produziram ou produzem trabalhos para blogs. Aqui, à minha direita, o Alexandre Soares Silva, escritor e tradutor formado em literatura inglesa aqui na PUC de São Paulo. É autor dos livros A Origem dos Irmãos Coyote, Na Torre do Tombo. São livros para público juvenil. Publicou também Morte e Vida Celestina e A Coisa Não Deus. Está nas coletâneas Grandes Escritores de São Paulo e Wunderblogs.com. O Alexandre mantém o soaresilva.wunderblogs.com. Clara Averbug, tudo bem, Clara? A Clara é jornalista, escritora e roqueira. Escreveu para Showbiz, TPM e Trip. Publicou Máquina de Pinball, que foi adaptada para o teatro e cinema, Das Coisas Esquecidas, Atrás da Estante e o mais recente, Vida de Gato. Trabalhou na criação de vinhetas para a MTV. A Clara ficou conhecida com brasileirapreta.blogspot.com. Também tem o dexetrina.hpg.com.br. O Ronaldo Bressani. O Ronaldo tem uma trajetória longa com essa coisa já de blog, apesar do curto espaço de tempo. Isso existe, mas tem uma trajetória interessante também. O Ronaldo é jornalista e escritor. Foi editor de literatura da revista Trip. É autor do livro de poemas O Impostor e da trilogia A Outra Comédia, formada pelos livros Os Infernos Possíveis, Dez Presídios de Bolso e O Céu de Lúcifer. Atualmente, você encontra o Ronaldo no fakerfakir.biz. Bom, vamos falar, antes de tudo, dessa relação blog-literatura com, talvez, o que seja a pergunta básica. O blog, ele dá alguma colaboração para a literatura, para o processo de criação de vocês, para o texto de vocês? Ou o blog é só uma ferramenta, ponto? Para mim, ele é muito útil. Tem coisas que eu nunca teria escrito se não fosse o blog. Contos, por exemplo, eu nunca senti o estímulo para escrever contos. Porque você precisa escrever vários, até ter uma quantidade suficiente para ter um livro bom de contos. E no blog você tem o incentivo disso, porque você pode publicar um conto, você vê a reação das pessoas. Eu nunca teria escrito metade dos contos que eu escrevi se não fosse o blog. E vários textos que são textos de blog. não teriam outro lugar no mundo se não fossem um blog. Textos curtos, digamos. Quer dizer, você teria o impulso de escrever sobre aquilo, mas não teria onde, nem por quê. Ficaria com preguiça. Mas o blog incentiva mesmo. Você tem a reação das pessoas e tudo. Daí você fica orgulhoso. Você já tem um livro de contos pronto, você acha? Agora? É possível, é possível. Está aumentando. Eu queria aumentar um pouquinho ainda. É. Mas está indo. E você, Clara? O blog, na verdade, para mim, é uma continuação do que eu já fazia antes de existir blog. Que era o Cardoso Online, era um izine por e-mail que eu tinha com Daniel Pelizzario, Daniel Galera, Guilherme Pila, mais um... O famoso Cardoso Online, que revelou um monte de gente, né? Que era exatamente a mesma coisa que eu fazia no blog, só que eu publicava uma coluna semanal. Era menos, né? Não ficava o dia inteiro na frente do computador, como eu comecei a ficar, depois que eu descobri o blog. Mas é uma ferramenta... Quer dizer, os livros da Clara não saíram do blog, em princípio. Eu tenho um livro que é uma coletânea do blog, que tem os posts curtos, até que nem ele falou, algumas coisas curtas que não teriam onde publicar, se não fosse no blog ou no Cardoso Online, que, na verdade, era uma espécie de blog por e-mail, era uma coisa meio estranha. O Cardoso Online não existe mais? Não, não faz tempo. Durou três anos, tinha 5 mil assinantes, e depois a gente resolveu terminar, cada um tomou seu... Você chegou a ter quantos visitantes no Brasileira Preta? O pico foi 1.800. Num dia? Um dia. Num dia. Mas acho que saiu uma matéria em algum lugar, mas o normal era 1.300 a 1.500. E o seu, Alexandre? Não, o meu máximo foi 900. 900. Um dia também. O meu tem 100 por dia. 100 por dia. Mas eu gosto... Para mim é um joguinho, assim. Eu fico... É uma bobagem, mas eu fico fazendo truquinhos para aumentar. É ridículo, é uma vaidade... Fazendo truquinhos? É, tem truquinhos, por exemplo. Ensina. Se você escreve um post que deixou todo mundo irritado, daí aparece alguém xingando você, daí você responde de volta. E as pessoas ficam voltando. Tem comentários no teu? Tem. Ah, então é isso. O seu ainda não tinha comentário. Não, eu não tinha. Eu sou contra comentários. Eu não queria saber o que as pessoas achavam, basicamente. Isso queria me incomodar muito. Tá bom. Antes de falar disso, Clara, vamos deixar o Ronaldo falar da experiência dele. Inclusive, no site do Itaú Cultural, itaúcultural.org.br, tem lá a Cybercultura, que é uma revista, onde você encontra um texto do Ronaldo sobre blog literatura. Eu sempre escrevia contos e não sabia onde publicar. Na verdade, a internet, para mim, sempre foi, a princípio, assim como acho que para 90% dos escritores, uma ferramenta de veiculação de textos. Porque só recentemente, com o barateamento dos modos de editoração, de produção digital ficarem mais acessíveis, é que se pode fazer livros muito mais facilmente do que se fazia há, sei lá, sete anos, talvez. Então, quer dizer, eu já tinha muitos contos e tal, e mais ou menos por volta de 97, 96, assim, eu, com alguns amigos, fiz uma revista de literatura chamada Revista A, que era uma revista ainda nos moldes de uma revista impressa. Então, tinha várias sessões. Era uma revista A, também na internet? Na internet, era www.revista.com.br, não existe mais, assim. A gente fez só quatro edições, que eram gigantes, assim, tinha, tipo, 200 páginas, e aí não dava mais. Não tinha nada a ver com a internet, na verdade. A gente estava tateando e querendo fazer alguma coisa. Mas alguns contos que eu tinha publicado nesse site, eu acabei publicando o meu primeiro livro, Os Infernos Possíveis, e aí depois fui fazer outras coisas, né? Tinha essa coluna de literatura na Tripe, e depois, há uns três anos, mais ou menos, mas com mais alguns amigos, eu criei um site que se chama Faker Fakir, né? Que não é exatamente um blog, mas ele tem um esquema de funcionamento de blog. Tem uma cara de blog, né? É, quase todo dia você tem textos novos, né? A diferença, talvez, é que como tem várias pessoas escrevendo juntas ali, dá uma heterogeneidade à coisa, né? E não é exatamente um site de literatura. A gente fala de ficção e jornalismo sem rede de proteção. O que é isso? A gente escreve ficção que, às vezes, se aproxima do jornalismo, ou se aproxima da crônica, e também jornalismo que, às vezes, se aproxima da ficção. Então, por exemplo, tem uma entrevista com o único Fakir do Brasil, tem entrevista com o Henri Cristo, que é um sujeito que é Cristo, não sei, ele acha que é Cristo, que mora lá em Curitiba. E tem muitos poemas meus, assim, tem contos também de outras pessoas, né? Enfim, eu acho que sempre se deve batalhar para ter o livro, o texto impresso. Mas a internet é uma ferramenta fantástica para você ter... colocar seu texto imediatamente em público, né? E tem outra coisa que a internet proporciona, assim, que nenhuma editora tem como dar. Pode ser a editora mais independente do mundo. Mas sempre tem um intermediário entre o autor e o leitor. A internet não tem. O cara escreve para ti. Tu pega o e-mail do cara, o cara... Ele lê. Não tem ninguém dizendo se o teu texto é bom, se é ruim, antes de tu publicar. O blog é teu. Querendo mexer no texto. Tu vai lá, publica exatamente como tu quer, e é isso. Porque tem muita gente que reclama, né? Saiu um texto no estado de São Paulo, em que ele falava sobre a onda dos escritores... O estado de São Paulo é que de São Paulo. O estado de São Paulo é que de São Paulo. Ele falava a onda dos escritores de internet que estão invadindo as editoras, etc. Daí ele dizia que o grande problema era a falta de editor, porque se a gente não tem editor, então eles escrevem o que passa na cabeça deles, como se fosse um grande problema. E é claro que tem muita gente escrevendo porcaria, porque não tem um editor, mas essa... Um editor não ia ajudar se o cara está escrevendo porcaria. Inclusive em jornal grande também tem muita gente escrevendo porcaria. Exatamente. E um editor pode piorar até o texto. É, eu acho que não é a função do blog. Quer dizer, eu acho que é analisar uma coisa dentro de um padrão que já passou, né? Ele pode ir... É claro que na editora o cara pode te dar algumas dicas. Alguns editores são excelentes para isso, né? Conduz seu livro assim, os personagens precisam ser mais desenvolvidos. Aliás, é o trabalho do editor há séculos, né? Considencialista. Obrigado.